Como agradar a mãe em Anjá, já que está chegando aí dia 2 de fevereiro, o dia dessa grande mãe? Você deve sempre preferir oferendas ecológicas, priorizar essas oferendas. Cozinha a canjica branca, joga no mar, fazendo seus pedidos de abundância, de prosperidade ou de agradecimento. E ao mesmo tempo você vai estar alimentando os peixes. Você pode jogar flores no mar, a mãe vai adorar flores, alfazema. Você pode também trazer o seu barco, mas não é legal deixar o barco aqui na natureza, né? Lava o barco e leva ele pra casa, assim como os adornos. Você pode trazer o pente, o espelho, o leque. Você pode trazer o que você quiser, mas você pode lavar no mar e levar de volta pra sua casa pra guardar. Com certeza a mãe em Anjá também vai aceitar. Você pode acender velas, jogar perfumes na água, tudo isso a mãe em Anjá vai aceitar. A natureza é nosso altar. E se você está sem condições financeiras, você tem apenas a condição de ir até o mar, leve o seu amor, o seu coração, a sua fé, as suas boas intenções. Sempre uma boa oração vai trazer pra você um retorno maravilhoso na sua vida e no seu futuro. Tchau, tchau.